Vamos ver agora um videozinho, uma musiquinha aí, do alfabeto em inglês. Tenta repetir em casa aí, faz o seu pai, sua mãe repetir com você também. Vocês vão ouvir e tentar ir repetindo aí o alfabeto em inglês. A gente já volta. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, W. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z. Eles falam FASTA, mais rápido, né? FASTA. E aí, escuta novamente. Aí tem uma outra musiquinha, né? Que é mais A, B, C, D, E. Só que quando eu não tenho, minha voz não dá. Então esse vídeo aí a gente pegou, pegou no YouTube mesmo, né? Porque os meus dotes de cantor não são muito bons. What about you, Joe? Yeah, no, not a good singer. Ah, not a good singer. Nada de bom cantor aqui também. Mas tem vários, tem vários, né, Ed, que eles podem verificar lá. E aproveitando aqui, ó, como você estava mostrando o nome das bandas e tudo mais, teve aqui a Proelaine que falou You too, I learned English because of them. Ela aprendeu inglês por causa da banda. Isso é muito legal, né? Se você gosta realmente de uma banda, você começa a ouvir as músicas daquela banda, você vai aprender muito vocabulário. Quando a gente ouve música, a gente trabalha a pronúncia, né, Ed, os linking sounds, que são importantes na hora que a gente está falando em inglês e na hora que a gente está ouvindo. Porque eles linkam bastante, né, eles falam e linkam, né, colocam todas as ligações dos sons lá e é muito importante a gente ouvir música. Música ajuda muito. A Pro Leila falou que tem a banda UB40 e a Pro Larissa falou que eles pronunciam BTS como BTS, não BTS. É, thank you, Joe. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na pronúncia. A gente colocou aqui, isso aqui a gente chama de alfabeto fonético internacional. Por que a gente põe isso aqui? Você tem que colocar uma letra meio estranha mesmo, por quê? Porque se você ficar com a mania de colocar, escrever do jeito que você acha que é, você não vai aprender a pronúncia certa. Então, a gente colocou isso aqui, você não tem que saber esse código aqui, mas você vê só para referência. Por quê? Se você olhar num dicionário, vai estar dessa forma que aparece aqui. Então, a gente vai falar de novo, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, E, Z, Z. Percebeu uma coisa, olha só, aqui, ó, isso aqui não é Ju, tá? Então, esse símbolo aqui, é como se fosse um I longo, né? I, U, né? Então, esse símbolo aqui, tem que tomar cuidado que ele não é um J, tá? Igual aqui, J, né? Aqui também não é Z. Esse som, para mim, é o mais importante, porque esse aqui é o X, né? Coloquei em amarelo aqui, não vai dar para enxergar direitinho, mas esse é o som do X, né? Então, E, X, né? Então, você tem um X, é um sonzinho sibilante. Agora, vamos prestar atenção nas vogais só. Então, as vogais vão ser mais importantes para vocês. Então, a gente tem E, I, O, U. A gente colocou só na, então, E, I, O, U. A gente colocou aqui numa separadinha. E a gente, então, tira print isso aqui, faz uma tabelinha no seu caderno, bem bonitinha, né? Não precisa até colocar os fonemas, se você não quiser, mas a gente fez uma outra aqui, ó. Essa aqui, acho que é mais legal para tirar o print, que está dividida por som. Então, a gente tem aqui, a primeira palavra é train, que é train, train. E aí, a gente tem a pronúncia, ó. A, H, J, K. Deixa eu deixar uma cor mais bonitinha, ó. Ok. Agora, aqui a gente tem tree. Cuidado para não confundir tree de árvore com tree de número 3. Isso, então, a gente tem aqui B, C, D, E, J, D, 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 G, D, D, P, T, V, Z. That's it. E aí, eu falei Z, não falei Zed. Por quê? Porque aí, eu e o João, a gente tenta falar um inglês aí americano, né? Então, americano, a gente fala Z e no inglês britânico fala Zed. Zed. E aí a gente tem egg, que é ovo, então aqui é som de egg, egg na verdade, aí a gente tem F, L, M, N, S, X, é que tem gente em algum lugar que vocês falam egg, né, que é egg, egg, então, e aí tem que tomar cuidado porque, ó, eu falei, viram que eu fiz o M, quando você faz o M você tem que, ó, vamos lá, agora aqui na foto, câmera em mim agora, vamos lá, ó, olha só. M, a câmera não foi em mim, too bad, ok, ó lá, M, que é um bilabial, então pra você falar N, M, tem que fechar a boca pra falar o M, igual falar eu sou, I am, vamos lá, vamos colocar no João agora, vamos lá, I am, 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 então tem que fechar a boca quando for falar o M, tá? Vamos voltar aqui, agora a gente tem aqui o som de ai, né, então você fala bike, né, na bicicleta, então eu em inglês é ai, palavra mais importante, mais importante aqui do ano da vida aqui, ai, então esse é a letra maiúscula aí, uai, né, que é quase o mineiro, né, uai, né, e aí tem o ou, que é o som do telefone, ou, e aí tem o u, e aí a gente tem aqui, ó, boot, que é bota, aí tem q, u, u, e w, olha que interessante, em inglês o w é como se fosse dois us, então é um double, u, em algumas letras é um double, em inglês francesa é double, w, que é dois v's, mas em inglês é dois us, até porque é som de u, tem um seriado lá que tá passando, a gente fala wandavision, mas é wandavision, é wolverine, né, em inglês, wolverine, não é wolverine, né, então por aí, e a última aqui é car, ar, é o som de ar, então r em inglês é ar, certo? Espero que vocês tenham aí aprendido o alfabeto, porém a gente vai retomar isso, mas é bom que você pratique, entenda, praticar todo dia, como é que soleta o seu nome em inglês, né, fazer esse tipo de coisa, tá? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho o exercício sobre oralidade, vai aparecer umas frases pra vocês aqui na tela, essas frases estão fora da ordem, certo? A gente vai ler as frases, enquanto isso vocês vão colocá-las na ordem, como é que você vai colocar no chat? Coloca todas de uma vez, ó, já dei um spoiler aqui, já falei a primeira resposta, coloca todas de uma vez, ó, coloquei, ó, a primeira eu já falei que é a C, depois é a B, aí você põe a próxima, põe todas de uma vez pra facilitar a vida do nosso cara moderador aqui, então vamos lá, a primeira frase aqui tá aqui, ó, nice to meet you, João. Hi, my name is Ed. Really? Ok. Hello, my name is João. It's G-O-M-E-S. It's nice to meet you, Ed. How do you spell your last name? Ok, então a gente já não fez a tradução agora das frases, pra ver se vocês conseguem aí, pela experiência de vocês, porque vocês já viram nas aulas anteriores, ver como é que a gente fala essas frases. Então a gente vai dar um minutinho pra vocês e aí a gente já volta. E aí 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 Temos aqui a aluna Isabela, da professora Vivian, falou que é C, B, E, A, F, D. Ok, very nice. É isso aí. Yes, yeah. E o Davi também, a mesma coisa. C, B, E, A, F, D. A gente vai mostrar agora para vocês, então, isso aqui é uma conversation, então, é um diálogo entre duas pessoas que estão acabando de se conhecer aí, né? Lógico que é meio louco aqui, porque a pessoa fala, como é que escreve, né? Mas, às vezes, se você conhece um estrangeiro, você vai perguntar, como é que escreve teu nome, seu nome é diferente, né? Vamos fazer o diálogo aqui, preste atenção como é que faz, e aí, depois, você tenta praticar aí com quem estiver na sua casa aí, né? Para vocês já aprenderem a se apresentar. Então, vamos lá. Olá, meu nome é João. Olá, meu nome é Ed. It's nice to meet you, Ed. Nice to meet you, too, João. How do you spell your last name? It's G-O-M-E-S. That's it. Ok, então, olha só. Então, aqui ele falou, olá, meu nome é João. A gente vai traduzir, né? Porque se não traduzir, o pessoal briga com a gente depois no chat, né? My name is João. Então, meu nome é João. Aí, eu falei, oi, hi. Meu nome é Ed. Ó, aqui já está vendo o tal do verbo to be. Depois, na próxima aula, a gente faz uma... Nice to meet you é prazer em conhecer. Você pode falar só nice to meet you, ou pode falar it's nice to meet you. Lá no mesmo, né? E aí, prazer em conhecer. Também, nice to meet you, too. Como se fosse prazer é meu, né? Então, nice to meet you, too. João. E sempre não esquece da vírgula, gente, senão, né? Pontuação é importante. E aí, ele pergunta, como soletra o seu nome? How do you spell your last name? E aí, eu falei, então, como você, você é you, soletra o seu sobrenome? Aqui, ao pé da letra, fica o último nome, né? Então, mas dá no mesmo. E aí, eu falei, é Gomes. A gente vai inverter agora. Eu vou fazer o contrário. E aí, o voou um... I think... I don't think... Ah, ok. Não vai dar tempo. Sorry. Bom, a aula está acabando. Sorry. Thank you, João. Então, eu vou deixar pra vocês aí. A gente falou aí do... Vou dar uma dica pra vocês aí. Vai aparecer na tela pra vocês. De algumas músicas que vocês podem ver. A pronúncia das letras aí, certo? E aí, eu vou deixar pra vocês aí responderem a enquete sobre a aula de hoje. Thank you very much, João. Thank you, Ed, for inviting me. And we'll be back next week, right? Ok. Beijo vocês na semana que vem. See you next week. Até semana que vem. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.